Oi artista, para descomprimir um pouco e sair de dentro do ateliê, vou te trazer comigo para participar de alguns programas aqui em São Paulo que eu fui convidado para participar e aqui a gente está em Aparecida e olha isso aqui que coisa mais linda o sino até começou a tocar agora isso quer dizer que a nossa jornada vai ser muito boa então vem comigo eu acabei de sair aqui do programa da TV Aparecida foi uma experiência muito boa é a primeira vez que eu participo de um programa ao vivo foi muito bom mesmo experiência fantástica quero agradecer a Redilize também que eu vim representando eles aqui e também o Rogerinho que recebeu super bem aqui no programa então se você por acaso perdeu é só entrar na TV Aparecida e assistir eu fiz um molde do zero eu acho que foi bem legal e agora bora continuar então esse foi o nosso passeio em São Paulo espero que você tenha gostado eu gostei bastante da experiência foi a primeira vez que eu apareci na TV a primeira vez que eu participei de um podcast e conheci também o pessoal da Redilize que a gente está aqui inclusive agora acabou de acabar o podcast e se você quer ver mais conteúdo como esse me manda aqui nos comentários fica com Deus bora pintar e bora e bora fabricar